Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e agora continuando a falar sobre a Semana Santa. No vídeo anterior eu falei sobre o Domingo de Ramos, depois falei sobre os três dias após Domingo de Ramos, a segunda, a terça e a quarta-feira santa e hoje quero falar do primeiro dia do Trido Pascal. O Trido Pascal, como o próprio nome diz, são aqueles três dias em preparação para a Páscoa, paixão, morte e ressurreição. Então a palavra Trido significa três dias de preparação. O primeiro dia do Trido Pascal é a quinta-feira santa. Eu queria primeiramente esclarecer uma expressão que eu já ouvi muita gente falando errado. Embora o termo seja Páscoa, a expressão correta é Pascal e não Pascual. Muitas pessoas falam Trido Pascual, não é o Trido Pascual, é o Trido Pascal, de Páscoa, mas é Pascal. Então esse primeiro dia do Trido é a quinta-feira santa, o dia da instituição da Eucaristia. E nesse dia, nessa celebração tão bonita, solene, uma celebração de uma riqueza teológica indescritível. Eu vou tentar descrever aqui algumas coisas que favoreçam a boa participação, a boa celebração nesta missa tão valiosa. A quinta-feira santa, ela tem duas partes. A primeira parte corresponde à missa do Crisma, que já vou falar sobre ela, e a segunda parte, a missa da Ceia do Senhor. A missa do Crisma é realizada pela manhã. A missa da Ceia do Senhor é a missa vespertina, é a missa do início da noite. Então, por ser a primeira da manhã, vou falar primeiro da missa da parte da manhã, a missa matutina, que é a missa do Crisma. Esta missa do Crisma é uma missa diocesana, é a missa da unidade diocesana. Por isso, nesta missa, pede-se a participação de todos os padres da diocese. Eles vão se encontrar num lugar específico. Geralmente, é na catedral que acontece essa missa, mas também varia-se muito, dependendo da diocese, em outros lugares, em outras paróquias. Às vezes, é num ginásio, às vezes, é numa outra paróquia um pouco maior. Depende muito da diocese. Geralmente, a missa do Crisma acontece ou na catedral ou em outro local. É a missa da unidade do clero. Por isso, todos os padres devem participar desta celebração da missa do Crisma, em unidade com o seu bispo na sua diocese. Há dioceses que realizam essa missa num outro dia. É possível fazer isso também, na quarta ou na terça, mas o dia ideal para isso, que está lá no missal romano, é a quinta-feira santa, na parte da manhã. Esse é o dia ideal para a missa do Crisma, conforme o missal romano. Nessa missa, são abençoados os óleos que nós utilizamos, não é os óleos, não é óleo mesmo, que nós usamos nos sacramentos. O óleo do batismo ou dos catecúminos, o óleo dos enfermos e o óleo do Crisma, nessa ordem. E ali, então, o rito todo da bênção desses óleos encontram-se no missal romano, como encontra-se no missal romano toda a orientação desta missa. Como que é esta missa? Como que ela se realiza? Ela se realiza da seguinte maneira. Todos os padres das dioceses se reúnem na catedral ou numa paróquia previamente determinada, como eu disse antes, usando paramentos brancos. Na missa da quinta-feira santa, do primeiro dia do trido, se utiliza paramentos brancos. As alfaias também são brancas. Essa missa é presidida pelo bispo e ela segue normalmente até o momento da homilia, com uma liturgia própria, com leituras próprias, com um rito próprio desta missa, até a hora da homilia. Terminada a homilia, o bispo, então, ele vai se dirigir aos presbíteros da sua diocese, que ali se encontram, presbíteros e diáconos. Essa missa também pode ter a participação dos leigos, mas a prioridade nela são o clero, os presbíteros, os diáconos. Então, o bispo, após a homilia, se dirige ao seu presbitério para a renovação das promessas sacerdotais. Então, nesse dia, nessa missa, os padres renovam as suas promessas sacerdotais. Aquelas promessas que nós fizemos lá no dia da nossa ordenação, ela é todo ano renovada na missa do Crisma. Após a renovação, aí então é que vem o rito da bênção dos olhos dos catecúmenos, dos enfermos e a consagração do óleo do Crisma. Lembrando que o óleo do Crisma, dentre os olhos, é o único óleo consagrado. Então, ali tem o ritual, após a renovação das promessas sacerdotais, vem, então, o rito da bênção dos olhos. A bênção do óleo dos enfermos, ela é feita antes de terminar a oração eucarística. Então, aqui uma observação importante. Para a bênção dos olhos, além do necessário para a missa, deve-se preparar também o local onde eles vão estar dispostos, seja na sacristia, seja num local apropriado, onde os olhos estarão lá previamente preparados, para depois seguir o ritual e completar essa preparação. Quais são esses materiais que precisam para a bênção e consagração dos olhos sacramentais? Os vasos com os olhos sagrados, geralmente são ânforas, vasos bonitos, bem apresentáveis. O perfume para a confecção do óleo do Crisma, é um perfume próprio para a consagração do óleo do Crisma. O bispo pode fazer isso ali durante o momento, e se ele quiser, ele pode fazer, mas geralmente a maioria dos bispos fazem ali essa mistura com o óleo, com o perfume ao óleo, diante da Assembleia. Também o pão e o vinho para a missa, que vão ser levados depois, juntamente com os olhos, para a preparação das oferendas. Então, ali no presbitério, deve-se colocar uma mesa para receber esses vasos sagrados. Os vasos, as ânforas que serão trazidas solenemente, envolta numa capa, a capa colorida, de acordo com o tempo litúrgico, é o diácono que leva, não havendo diácono, pode ser um ministro, não há problema, mas geralmente são os diáconos que levam, exercendo a sua diaconia. O óleo do Crisma, ele vem envolto a uma capa vermelha. O óleo dos catecúminos, ou do batismo, ele vem envolto a uma capa que pode ser verde ou branca. E o óleo dos enfermos, ele vem envolto a uma capa roxa. O óleo da unção dos enfermos. Então, a mesa está preparada, entra-se solenemente com as ânforas, os diáconos, e entrega-se ali àquela mesa, onde vai estar a cadeira do bispo, o local onde vai ser feita a bênção e a consagração do óleo diante do altar. Como é que é o rito da bênção desses óleos? Então, depois da oração dos fiéis, os diáconos e os ministros, se for o caso, designados para essa função, eles vão se dirigir por ordem, pela ordem de entrada, eu vou dizer já quais são essas ordens de entrada das ânforas, dos vasos, com o óleo para ser consagrado, eles podem buscá-la na sacristia ou num lugar no fundo da igreja, que já está devidamente preparado, e ali, então, eles vão buscar esses vasos com os óleos. E eles voltam na seguinte ordem. Primeiro, entra solenemente o diácono, levando o vaso com os perfumes. Os perfumes que vão ser misturados ao óleo para a bênção e consagração. Em seguida, entra o diácono ou o ministro, se for o caso, levando a ânfora ou o vaso com o óleo dos catecúmenos. Ele vai envolto a uma capa verde, de acordo com o tempo litúrgico, verde ou branca, de acordo com as solenidades. Terceiro, entra, então, o diácono com o vaso ou ânfora com o óleo da unção dos enfermos, e ele vem com uma capa roxa. Terceiro, quarto, melhor, aí vem, então, sempre, por fim, vem a ânfora ou vaso com o óleo do crisma. E aí, então, ele vem envolto a uma capa vermelha, entrando o solenemente. Ele entra sempre no final, o óleo do crisma sempre é o último. Em seguida, podem entrar também aí os ministros com o pão e o vinho para as oferendas. Enquanto a procissão vai caminhando, um a um, com os vasos, podem entrar os três juntos, podem entrar um de cada vez. Enquanto entra a procissão com os vasos sagrados, com os olhos, canta-se um canto apropriado para esse momento, conforme indica o Missão Romano, ou conforme a liturgia. Ao chegar diante do altar, diante da cadeira do bispo, com as ânforas e os olhos para serem abençoados, o bispo recebe esses vasos, essas oferendas. Quem levou o vaso, no caso, o diácono, apresenta ao bispo, dizendo em voz alta, para que a assembleia, as pessoas que participam, todo o presbitério presente escute, eis o óleo, e ele diz o nome do óleo, então, eis o óleo dos catecúminos, isso pode ser cantado solenemente também, eis o óleo do catecúmino, eis o óleo dos enfermos, eis o óleo do crisma. E o bispo recebe, então, e coloca sobre a mesa. Aí vem o rito da bênção desses óleos, também pela ordem. Abençoa-se primeiro o óleo da unção dos enfermos, depois o óleo dos catecúminos, e por fim, a consagração do óleo do crisma. Lembrando que o óleo do crisma, reforçando, ele é, além de abençoado, ele é consagrado. O bispo, então, nesse ritual, derrama um pouco de perfume no óleo, ele mexe, ele confecciona o crisma, e esse gesto é feito em silêncio. Aí, depois, o bispo assopra sobre o vaso do óleo do crisma, e ele diz, de braços abertos, a oração da consagração, que se encontra lá no missal romano, que se encontra naquele subsídio que os presbíteros acompanham à missa. Todos os concelebrantes dessa missa estendem a mão, nessa hora, a mão direita em direção ao óleo do crisma, até o fim da oração. Eles estendem a mão em silêncio, enquanto o bispo faz a oração. Todos os presbíteros presentes estão com a mão estendida, ajudando, contribuindo, participando, consagrando o óleo do crisma. Depois desse ritual, a missa segue normalmente com a oração das oferendas, ou sobre as oferendas. Aqui algumas observações, para finalizar essa primeira parte, da missa vespertina. Nessa missa, costumam participar pessoas delegadas das paróquias, para elas receberem o óleo da sua paróquia. São eles que foram escolhidos na paróquia para ir lá, solenemente, receber no final dessa celebração, os frascos com os três óleos que serão usados na paróquia, depois para a unção dos enfermos, para os batismos e para a crisma. Esse agente ou esses agentes de pastoral podem ser um membro da pastoral do batismo, pode ser um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística, pode ser também um agente da pastoral da saúde, enfim. A paróquia escolhe uma pessoa, agente de pastoral, que vai recepcionar esses óleos no final da celebração. As dioceses costumam também preparar nesse dia um almoço de confraternização com o seu presbitério. Geralmente a missa é na parte da manhã, por volta das nove, dez horas. Ela vai terminar logo na hora do almoço. Então, geralmente, as dioceses preparam ali um almoço para o seu presbitério nesse dia da confraternização, que é o dia de confraternização, é o dia da unidade do clero com o seu bispo. Essa missa é uma missa conhecida como missa da unidade. Por isso eu dizia no início que o padre não pode faltar a essa missa. É a unidade do clero com o seu bispo. Tanto o clero diocesano, quanto o clero religioso dessa diocese, todos precisam participar desta missa solenemente. O dia mais indicado, como eu disse, é a quinta-feira santa, pela manhã, embora tenha dioceses que façam essa celebração, por razões pastorais, em outro dia. Então, essas são algumas orientações da missa vespertina, da missa do crisma, da quinta-feira santa. Agora vamos passar para a missa, essa missa não faz parte do trido pascal. Agora sim nós vamos passar para a missa, a missa vespertina, a anterior é a missa matutina, agora é a missa vespertina, a missa que faz parte do primeiro dia do trido pascal, que é a missa da ceia do Senhor, a missa da instituição da Eucaristia, a missa em que a Eucaristia está ali em relevo. Todas elas, ela está, claro, mas nessa é uma ênfase muito maior à Eucaristia. Até por isso, há paróquias que, nesse dia, fazem a renovação do mandato dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, há paróquias que fazem a investidura dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística. Enfim, a Eucaristia, nesse dia, tem uma relevância singular. Segundo a antiga tradição da Igreja, proíbe-se, nesse dia, qualquer missa sem povo. Então, padres que gostam de celebrar missa sozinhos, nesse dia, a Igreja não permite missa sem povo. A missa tem que ter o povo presente. evita-se missa pela manhã, nesse dia, a não ser a missa da unidade do clero. Aquela é permitida, mas não é permitida na paróquia. Evita-se na paróquia missa na parte da manhã, na quinta-feira santa. A missa é apenas à noite. Uma observação importante, o tabernáculo, o sacrário, esteja totalmente vazio. muita gente não sabe que nessa missa não é aconselhável pegar a reserva. Não se deve ter reserva de eucaristia. Nessa missa deve ser consagrada toda a eucaristia naquela missa para ser consumida naquele dia e também no dia seguinte que não tem missa. Sexta-feira santa não tem missa. Se você é daquela pessoa que só vai à igreja na sexta-feira santa, ah, eu vou à missa na sexta-feira santa. Você nunca foi à missa porque é o único dia na igreja que não tem missa sexta-feira santa. Então, por isso, na quinta-feira santa se consagra a eucaristia, se consagra o pão para toda a quinta-feira e também para a sexta-feira santa que não tem consagração. Então, nesse dia, lembre-se, não se deve pegar as reservas do sacrário. O sacrário deve estar totalmente vazio, já consumiu tudo na quarta-feira. Então, ministros extraordinários de Sagrada Comunhão, não coloquem muita óssea para consagrar na véspera. Nesse dia, é bom que se consagre naquela missa e que se consuma a eucaristia naquela missa e no dia seguinte, mas não pegue da consagração do dia anterior. Essa é uma recomendação litúrgica que está lá no salmão humano de acordo com o significado dessa missa. os ritos iniciais dessa missa são ritos normais como todas as outras missas. Nesse dia, embora seja quaresma ainda, semana santa, pode tocar os sinos da igreja, o sino na hora da consagração, que eu disse num outro vídeo, na quaresma, é bom tirar esses sininhos da consagração, mas nesse dia a igreja faculta tocar o sino. É uma missa solene, é uma missa festiva, embora seja semana santa, lembrando, é a missa do trido pascal. Então, pode-se tocar o sino. Depois, recolhe-se os sinos de novo, a igreja permanece silenciosa, porque o outro dia é sexta-feira santa. Depois, vem o rito do lava-pés, após a humilhia. Tem a humilhia dessa missa, que é uma humilhia onde alguns elementos devem ficar destacados, dentre eles, a instituição da Eucaristia, a dimensão do serviço e a explicação do lava-pés. Lembrando que o rito do lava-pés não é um teatro, ele é memória, memória de um dos maiores ensinamentos de Jesus, que é o serviço na humildade. Nunca percam isso de vista. O lava-pés não é representação simbólica, não é teatro, ele é memória de um dos maiores ensinamentos de Jesus na última ceia, que é o serviço na humildade. Tanto é que ele diz, se você não permitir lavar os seus pés, você não tem parte comigo, você não é dos meus, você não entendeu o mistério, o ensinamento que eu estou lhe passando. Por isso, na hora do rito do lava-pés, prestem muita atenção. É um gesto bonito que a igreja deve fazer constantemente, uns lavando os pés dos outros. Uma igreja servidora, uma igreja que está a serviço, nisso consiste um dos maiores ensinamentos de Jesus, uma das maiores catequeses de Jesus. Por isso, essa missa é também muito significativa. Então, passemos para o rito do lava-pés, a memória do ensinamento do serviço que Jesus deixou. Então, após a homilia, na qual se focalizou ali os principais elementos dos mistérios celebrados nessa missa, procede-se o rito do lava-pés. O missão romano fala homens escolhidos. Homens escolhidos são levados pelos ministros, vão lá no banco, pegam os homens previamente escolhidos, já tem um banco preparado, eles sentam ali e ali, então, no lugar conveniente, se faz o rito do lava-pés. Mas existem possibilidades inúmeras, a igreja faculta que sejam também outras pessoas, não necessariamente só homens. Ali está homens, porque Jesus lavou o pé dos seus apóstolos. Por isso, quem que vai ser apóstolo no dia do lava-pés? Então, por isso, ali, o missão romano traz homens. Mas o próprio Papa Francisco já mostrou que não necessariamente precisam ser só homens, pode ser mulheres, pode ser crianças, pode ser outras categorias de pessoas. Como é que se dá esse rito? Então, o sacerdote, ele retira a casula nesse momento, lembrando que Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto e colocou o avental. Então, o presbítero que está ali presidindo a celebração, ele tira a casula naquele momento e ele se levanta, ele tira a casula e vai lavar os pés daqueles que foram previamente escolhidos, sempre auxiliados por um ministro, auxiliado por um acólito, uma pessoa previamente escolhida. Enquanto realiza-se esse ato, esse ritual do Lava Pés, a equipe de canto está cantando um canto apropriado. Algumas sugestões aqui, sugestões, criatividades que eu já disse antes, quem escolher para lavar os pés. Então, na hora da escolha, leve em consideração alguns critérios, realidade da comunidade, algum tema que foi trabalhado durante o ano. Por exemplo, teve um ano que o Papa Francisco lavou os pés de refugiados. Foi um gesto bonito. Eram refugiados de outros países que chegaram à Europa, pessoas sofridas que vieram de um mundo, de uma viagem de sofrimento. E ali, num gesto de acolhida, de serviço, o Papa Francisco lavou o pé desses refugiados. Ele lavou também, na outra ocasião, os pés de mulheres, lavou também os pés de presidiários. Ou seja, escolha uma categoria significativa, mostrando essa igreja a serviço dos mais humildes. É aquilo que pede o Evangelho. Então, nunca perca de vista esse elemento importante na hora de escolher as pessoas que vão lavar os pés. Como proceder? O modo tradicional é você deixar ali já um lugar previamente preparado, com bacia, com toalha, como ajar com água. Mas você pode também usar outras dinâmicas. Pode escolher aleatoriamente alguém da Assembleia no dia, pegar de surpresa. Pode ser feito assim também. No meio, você traz alguém para lavar os pés. Isso também pode ser feito. Enfim, desde que não fuja daquilo que é essencial dentro do rito, como pede a igreja, como pede o missal romano. depois, é bom explicar esse significado para a Assembleia. Muita gente não sabe, acha que é um teatrinho que está sendo feito. Então, é bom que o padre explique esse significado, porque ele é muito valioso, ele é muito bonito. Essa explicação vale a pena ser feita. Após o Lava Pés, a missa, ela segue normalmente com a profissão de fé, a oração do creio, depois vem as preces, a liturgia eucarística. Nesse dia, recomenda-se que o prefácio seja o prefácio da Santíssima Eucaristia. Também pode ser feita a oração eucarística número 1, que é a oração própria das solenidades. É uma das orações eucarísticas mais solenes. Elas podem ser feitas nesse dia. Também a número 3 é bastante uma oração eucarística muito bonita, apropriada, é o melhor para esse dia. Pode ser feita também a número 3. A missa segue normalmente até o momento da transladação do Santíssimo. E aqui tem algumas recomendações que eu considero valiosas para esse momento. Então, terminada o rito do Lava Pés, terminada todo o ciclo da missa que se segue, após a comunhão, o sacerdote, de pé diante do altar, ele incensa o turíbulo, incensa com o turíbulo, óbvio, ajoelhado três vezes o Santíssimo Sacramento. Está ali sobre o altar. O cibóreo está sobre o altar. Lembrando, não é o ascensório ou custódio, é o cibóreo ou âmbula, que tem o mesmo nome. está ali sobre o altar, sobre o corporal. O padre, ajoelha, incensa três vezes o cibóreo antes da procissão. Aí ele recebe o véu humeral, de um ministro, ou de um acólito, toma o cibóreo, encobre o cibóreo com o véu humeral. E aí forma-se a procissão, a transladação do Santíssimo. Essa procissão, ela é precedida pelo cruciferário, ele vai com a cruz à frente, pode ir o turiferário com o turíbulo também à frente, depois o cruciferário, conduzindo o Santíssimo Sacramento. Do lado do cibóreo que o presbítero está levando, o presidente da celebração, pode ser tochas ou velas com as coroinhas, o incenso, e aí vai até o local da reposição, que estava previamente preparado, deixa um lugar bem organizado, bonito, digno, aonde será colocado, então, aonde será a sala da reposição, ou a capela da reposição. É importante que seja uma capela, ou monte uma capela ali para deixar, então, o Cristo eucarístico. Então, o local da reposição deve estar devidamente preparado, bem ornamentado, com lugar digno. E durante a procissão pode-se cantar, deve-se cantar cantos apropriados até chegar à sala da reposição. Quando a procissão chega ao local de reposição, o sacerdote vai depositar o cibóreo ali no tabernáculo, no local previamente preparado, ele vai colocar o incenso no turíbulo, vai ajoelhar-se diante do Santíssimo Sacramento para incensar novamente três vezes e, enquanto isso, canta-se o tão sublime Sacramento. Um canto litúrgico, clássico para esse momento, de composição atribuída a Santo Tomás de Aquino. Esse belíssimo canto, o tão sublime Sacramento é entoado nesse momento. Após o término do canto tão sublime Sacramento, aí, então, fecha-se o tabernáculo e tem um momento de adoração. E aqui eu queria destacar um elemento importante. O Missão Romano traz a palavra adoração, mas não confundam com a adoração ao Santíssimo, que é feita em outra ocasião com a exposição do Santíssimo. Então, aqui é mais vigília do que adoração. Então, após um momento de adoração silenciosa, o sacerdote e os ministros fazem a genuflexão e voltam para a sacristia. Lá na sacristia, eles vão tirar os paramentos, vão tirar, desnudar o altar, a partir de então o altar fica sem toalha e também retirar as cruzes da igreja. Caso a cruz não possa ser tirada, então ela deve ser velada, encoberta. Você pega um pano roxo e encobre a cruz. Pode-se fazer isso também com as imagens dos santos, se elas ainda não tiverem sido encobertas, veladas. mas a cruz é importante que fique velada a partir desse momento. Altar desnudo e cruz velada. Já a preparação é o Cristo no sepulcro da sexta-feira santa que se aproxima. Enquanto isso, os fiéis sejam exortados, eles fazem a adoração, continuam a adoração ou a vigília, por isso é importante preparar antes de alguma coisa, então eles vão continuar durante algum tempo essa vigília. Até meia-noite, uma vigília bem organizada. Após a meia-noite, essa adoração, essa vigília, ela seja feita sem solenidade. Você pode também encerrar a vigília à meia-noite e só voltar no outro dia, ou então fazer vigília só à meia-noite. Fica a critério da sua paróquia. Então, pense bem, há lugares que se fazem um roteiro de vigília que começa após a missa da instituição da Eucaristia até a hora da cerimônia da paixão às três horas da tarde na sexta-feira. Não há necessidade. Ali pode ter momentos de silêncio, não precisa ter uma vigília, uma adoração organizada. Agora, uma coisa importante que você saiba, não coloque o Santíssimo exposto. É o Cristo no sepulcro, não é o Cristo na Eucaristia, nem o Cristo ressuscitado. Então, por isso, ali é uma vigília em silêncio do Cristo no sepulcro. Não faça a exposição do Santíssimo nesse período, após a missa da instituição da Eucaristia até a cerimônia da ressurreição, podemos dizer. Aqui algumas observações, dentre essas que eu já disse, já quase chegando ao finalzinho das nossas orientações nesse vídeo. Embora o missal romano traga a palavra à adoração, esse momento é de vigília, eu reforço isso, e não adoração como nos outros dias. Lembre disso para não colocar o Cristo num ostensório para adoração. Não há necessidade de fazer a vigília a noite toda, isso é opcional. Deve ser feita até a meia-noite, depois é opcional, como pede o ritual. A comunidade local, de acordo com a sua realidade, seu costume, vai preparar, então, essa vigília. nesse dia, não se faz procissão com a Eucaristia, com o ostensório. Então, há lugar aí que as pessoas, na hora depois da missa, colocam o Cristo no ostensório e vai em procissão para a sala da reposição. Não é esse procedimento correto. Cuidado! O sacrário, logo após a missa, logo após a comunhão, ele deve ficar aberto e apagar a luz do sacrário. O sacrário vai ficar vazio nesse dia. até a ressurreição. Então, toda a reserva eucarística vai para a sala da reposição, o sacrário fica vazio com a sua luz desligada, nada de sacrário com a Eucaristia durante esse período até a noite da vigília pascal. No local da reposição, deixa ali algumas velas acesas, mas cuidadas. Às vezes, se coloca muito pano e não tem ninguém que pode pegar fogo. então, mas o cuidado, se você deixou as velas e deve ter velas acesas, o cuidado para que essas velas sejam de fato não cause nenhum incêndio. A partir da meia-noite, já é sexta-feira santa, é o Cristo no sepulcro. Então, os procedimentos, eles devem ser conforme a orientação da liturgia. se você preparou bem, vai ficar uma belíssima celebração de acordo com o tempo litúrgico. Nosso próximo vídeo vai ser sobre a sexta-feira santa. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e aí então esse canal vai ter uma divulgação maior, mais pessoas terão acesso, conhecerão mais orientações litúrgicas. Deixo aqui o meu abraço e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe.